Pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com o Geo Silva, dono do canil Excelence, e vai nos falar um pouco sobre a raça American Bully, o qual o canil dele é especializado. Bom dia, Patrícia. Bom dia, vamos lá me apresentar. Esse aqui é o Daxon, certo? Ele é um cachorro importado dos Estados Unidos. Ele é filho de um campeão lá, um grande campeão da raça, que ele já faleceu, certo? Esse cachorro, ele foi o primeiro filho desse cachorro, do Dax, a vir para o Brasil. É um cachorro que tem uma história bacana aqui no desenvolvimento da raça no Brasil. Ele, quando veio para a minha mão, quando eu fiz a aquisição desse padreador, colocamos ele em vista, ele foi campeão brasileiro de exposição pela CBKC. É um cachorro, assim, apesar de ter uma certa idade, ainda é um cachorro muito moderno, e ainda que a gente utiliza bastante, tem muitos planos para ele. Ele tem quantos anos? Ele é de 2010, ele tem seis anos. Seis anos. É um cachorro já adulto, um cachorro já pronto, ele não tem mais o que desenvolver. A raça American Bulley, ela é dividida por vertentes. Ela é uma raça nova? Ela é uma raça nova. Ela é uma raça que foi desenvolvida nos Estados Unidos com o intuito de ter cachorros, que tivesse uma imponência maior, passasse o... A genética. É, passasse a genética e passasse esse ar de ser forte, realmente, entendeu? De ser imponente. E foi retirada também a questão dos problemas de índole dos cães, né? Não é desejado que esse cão seja um cão de guarda, entendeu? Ele é um cão de companhia. Ele tem alguma ligação direta com o Pit Bull? Tem. Na origem da raça, a raça foi desenvolvida através dos cruzamentos entre os cães. American Pit Bull, American Staffordshire, Bulldog, Bulldog American. As raças Bulls, em geral, elas fazem parte da construção do American Bulley, certo? Isso já é reconhecido no padrão utilizado pela CBKC. A raça American Bulley, ela é dividida em três vertentes. Na verdade, quatro, né? Existe o American Bulley Pocket, o American Bulley Stand e o American Bulley XL, que são os cachorros maiores, entendeu? E o Exótico? Então, o Exótico, a gente não entende hoje, nenhuma entidade reconhece o Exótico como fazendo parte do American Bulley. Mas assim, hoje a gente tem a visão que é uma vertente, é uma raça que ela vem se originando a partir do American Bulley, mas ele não faz parte do American Bulley. Hoje, nenhuma entidade declarada séria reconhece essa raça. Então, reconhecida apenas três. É, apenas as três vertentes. A categoria do seu é Pocket. Meu cachorro é Pocket, isso. Certo. É a musculatura, assim, super bem desenvolvida. A gente vê aqui que tem um trapézio, né? É, justo. Mais ênfase. Esse é um cachorro que ele é um cachorro de casa. Ele é também nosso pet. Ele fica solto dentro de casa, ele não faz nenhuma atividade. Nenhuma atividade. O que eu proporciono pra ele é alimentação de boa qualidade, uma ração super prêmio, certo? E, eventualmente, em período de cruza, a questão de suplementação, até mesmo, porque eles vão perder corpo. Já que os cães, quando a cadela está no cio, eles perdem o apetite, deixam de comer, eles ficam apaixonados. Eles emagrecem, né? O pelo também cai. Justamente. Então, isso aqui é tudo genética do animal, tá? Ele acabou de me falar que não faz nenhum exercício específico pra desenvolver nenhum grupo muscular. E é uma raça, assim, que é buscada isso, realmente, na genética. A diferenciação do Pitbull pro American Bull é essa. É um cachorro mais imponente, mais forte e mais dócil, né? Mais dócil. Infelizmente, o American Pitbull não é um cachorro violento, certo? Eu já criei, já fui criador de Pitbull. Não tive um trabalho, assim, seguro, mas eu tenho uma experiência bacana com a raça. Não é uma raça violenta, certo? Às vezes, por conta de gente que não tem... Experiência, né? Experiência, conhecimento pra efetuar cruzas, fazer uma seleção genética da índole do cachorro, que também isso é muito importante, certo? Acontece os acidentes de ter cão atacando pessoas, entendeu? O American Pitbull é um cão-atleta. Isso aqui é um pet. Isso aqui não é um cão-atleta. Esse cachorro aqui não serve pra fazer atividade física pesada. Ele não tem o mesmo vigor de um American Pitbull. Géo, obrigada aí pela disponibilidade do seu cão. Qualquer dúvida que precisar, certo? Tem no nosso site, www.canilexcelence.net, certo? Estamos presentes no Facebook também. Estamos à disposição de amantes curiosos da raça pra tirar dúvidas, certo? Vamos deixar o contato do Canil aqui embaixo também, pra vocês conferirem. Muito obrigado, Fabrício. Transcrição e Legendas Pedro Negri.